. 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 Vai pro braço, vai pro braço, isso, moleque, bateu, vai, vai, vai Caralho, mano Porra, caralho Boa, guardou Oi, Eduardo Finalizado, Eduardo Não der, tá bom, bicho Ei, Eduardo Ei, Eduardo, se não der, tá bom Se não der, para Ei, Eduardo Se não der, para Se não der, para Se não der, para Para Bora, Eduardo Bora, Eduardo Chama ele, Eduardo Chama ele, chama ele Chama, chama Chama e ataca Ah não, tá valendo Tá valendo, bicho Um minuto, Eduardo Um minuto, Eduardo Chama, chama Ele tá matando agora Chama, ele brinca Derrubar, Eduardo Vai Um minuto, Eduardo Tá um minutinho, cara Acredita, Eduardo Acredita, pô Vai, Eduardo Acredita, pô Último ataque, Eduardo Último ataque, Eduardo Último ataque, Eduardo Chama, chama, chama Chama, Eduardo Chama, Eduardo Chama, chama 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 e ataca Chama e ataca Para acabar Chama 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 Finalize o pé Eduardo, finalize o pé, 10 segundos Eduardo, vai para cima Eduardo, 10 segundos Taca, rola Eduardo O, dá um pouco tempo Taca, rola Taca, rola